Para evitar transtornos e até mesmo acidentes durante as viagens feitas em épocas de chuvas fortes, a Polícia Militar Rodoviária faz orientações aos motoristas sobre os cuidados básicos e a manutenção prévia dos veículos. Nesse período chuvoso, a Polícia Militar Rodoviária gostaria de orientar os motoristas a fazer a prevenção do seu veículo, com pneus lisos, o limpador de para-brisa, fazer manutenção preventiva para pegar a estrada com a família, para evitar acidente devido a falta de manutenção do veículo. É importante ter cautela na direção, respeitando as sinalizações de trânsito e ficar atento às condições do tempo. Em caso de acidentes, a Polícia Rodoviária deve ser acionada por meio do 198. Caso um motorista depare com algum acidente de trânsito nas rodovias, a primeira coisa a se fazer é acionar o resgate. Aciona o resgate, aciona a Polícia Rodoviária e tentar sinalizar o local até chegar a uma viatura especializada para isso.